9 habilidades que os milionários dominam. Você pode ser o melhor no que você faz, mas se você não tiver essas 9 habilidades que você vai aprender neste vídeo de hoje, você dificilmente vai prosperar nos seus negócios e na sua carreira. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Rodrigo Jordão, que a gente conversa sobre negócios, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Primeira habilidade que os milionários dominam é a habilidade de vendas. Pessoal, vendas é o motor de uma empresa. Vender envolve você. Primeira coisa, persuadir. Você precisa dominar persuasão. Persuasão é a habilidade-chave de vendas, que é você conseguir convencer as pessoas. Você vai precisar convencer todo mundo. Você vai ter que convencer a sua família, que você está empreendendo, que você está entrando em algum novo negócio. Você vai precisar convencer o seu sócio, se você for chamar alguém para entrar na sua sociedade. Você vai ter que convencer os seus clientes. Segunda coisa, vender envolve você ler pessoas. Você vai ter que se colocar no lugar das pessoas, ter empatia para se colocar no lugar dos seus clientes e entender as dores dos seus clientes. Vender envolve você ter resiliência, porque você vai tomar muito não. Você vai tomar mais não do que sim. E você vai precisar conseguir lidar com essa rejeição. Para você se reerguer, e então você ter uma atitude positiva para você continuar seguindo em frente. Vender envolve você saber negociar. Você vai precisar fechar acordos. E para a gente fechar, você vai precisar ter energia para você vender. Segunda habilidade que os milionários dominam é a habilidade de falar em público. Comunicação. Não sei se você sabe, mas uma vez fizeram uma pesquisa para identificar qual que é o maior medo do ser humano. E o primeiro medo é o medo da morte. E o segundo medo é exatamente o medo de falar em público. Pessoal, comunicação é fundamental para qualquer empreendedor. E como você vai usar a comunicação no seu dia a dia? Primeiro ponto para você vender os seus produtos. Você precisa falar de forma clara, de forma envolvente, quando você apresentar os seus produtos, os seus serviços para os seus clientes em potencial. Você vai precisar de comunicação para você atrair a atenção das pessoas. A atenção é um dos ativos, é um dos elementos mais importantes nos dias de hoje. Você vai precisar da comunicação para você gerar conexão com as pessoas. Você vai precisar fazer networking, a gente já vai falar disso, e é através da sua comunicação que você vai gerar conexão com as pessoas. Para fechar, você vai precisar de comunicação para você liderar, para você comunicar a sua visão de forma clara para as pessoas, para você delegar de forma clara. Se você tem dificuldade com comunicação, escreve aqui, e eu estou pensando em gravar um vídeo com algumas técnicas para você falar em público. Terceira habilidade que os milionários dominam é a habilidade de fazer networking. Pessoal, networking é sobre você desenvolver relacionamentos. Eu não sei se você assistiu uma série chamada Undercover Billionaire com Grant Cardone. O que eles fizeram? Grant Cardone é um dos maiores influencers lá nos Estados Unidos, quase bilionário. Pegaram ele e colocaram ele para morar em uma cidade por três meses. Só que ele não poderia usar o nome dele nesta cidade. Deram somente um carro para ele, 100 dólares e um telefone. E ele teria que se virar, encontrar um lugar para dormir, um lugar para comer e construir um negócio milionário no período de três meses. E eu ainda não assisti a essa série inteira, eu vi os primeiros episódios, e a estratégia que ele adotou, pessoal, foi exatamente a estratégia de networking. Ele falou que para, antes de tudo, antes dele ir atrás do dinheiro, o que ele precisava era ir atrás de contatos. Networking é o que de fato vai conectar você com as pessoas certas. Por onde começa? Começa agregando valor às pessoas. Mesmo que você não receba nada em troca no primeiro momento, mas procure servir, ajudar as pessoas com quem você quer se conectar. A gente tem um vídeo aqui no canal com várias técnicas sobre networking, vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Agora, habilidade número quatro, caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, aproveita para você se inscrever. Habilidade número quatro, disciplina. Pessoal, escreve aí. Disciplina é o que vai te gerar consistência. E é aqui que a gente separa os homens dos meninos e as meninas das mulheres. Se você reparar, os ricos não são os mais inteligentes e nem os melhores no que eles fazem, mas eles são os mais consistentes. Pessoal, disciplina é basicamente você pegar uma coisa e ser consistente naquilo. Eu sei que é difícil. Eu luto diariamente para ser consistente nas coisas que eu começo e eu queria, inclusive, ouvir também a sua opinião. Comenta aqui se você também luta com a sua disciplina. Quais são os pontos de atenção aqui para você melhorar a sua disciplina? Primeiro, é você não buscar prazer imediato. Você tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Segundo, você tem que fazer o que é necessário. Homem faz o que é necessário todos os dias. Porque só assim você vai realmente seguir em frente e não vai desistir das coisas no meio do caminho. Habilidade número 5 Gestão do tempo Anota aí Gestão do tempo é igual a produtividade Improdutividade igual a pobreza Observa os países mais ricos do mundo Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com os americanos mas você vai notar uma característica neles que é eles são muito objetivos eles vão direto ao ponto Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia mas é incrível como algumas pessoas conseguem produzir muito mais do que as outras pessoas E como que você começa a melhorar a sua gestão do tempo? Primeira coisa, organizando a sua vida Organiza a sua casa Organiza o seu espaço de trabalho Segunda coisa importante Aprenda a dizer não Você vai receber muitas oportunidades de trabalho muitas oportunidades de negócio novos projetos Mais do que você dizer sim é você escolher os projetos certos e isso envolve você dizer mais não do que sim Dizer não para aquilo que te tira do foco e dizer sim para aquelas poucas coisas que mantêm você nos seus objetivos Melhorando a sua pontualidade Pessoal, se você combinar disciplina mais gestão do tempo mais cuidados com a sua saúde você vai atingir o que a gente chama de alta performance Não é muito o foco desse vídeo de alta performance mas você já pode começar a desenvolver essa mentalidade desde agora Habilidade número 6 que os milionários dominam é a habilidade de resolver problemas Aqui eu diria que é mais uma mentalidade do que uma habilidade Eu tenho um conceito que existem 3 perfis de pessoas que resolvem problemas Perfil número 1 é aquela pessoa que foge do problema O problema caiu no colo daquela pessoa a primeira coisa que ela faz é fugir do problema Segundo perfil de pessoa é aquela que resolve os problemas quando eles chegam até ela Agora, olha que interessante, pessoal Perfil número 3 é aquela pessoa que vai atrás dos problemas Os empreendedores, eles são assim São pessoas que estão sempre buscando novos problemas Eles encontram um problema e começam a trabalhar na solução daquele problema Problema é igual a desafio Habilidade número 7 Eu diria que é um dos maiores motivos de quebra das empresas A habilidade de gerenciar dinheiro Não sei se você sabe Mas em muitas das grandes empresas Depois do CEO A próxima pessoa que costuma assumir o comando da empresa é exatamente o diretor financeiro Ou o CFO da empresa Quando sai um CEO O CFO é sempre mais cotado para o cargo Por que isso acontece? Porque é uma das posições mais importantes dentro de uma empresa E como que você começa a gerenciar o seu dinheiro? Primeiro ponto é você não gastar mais do que você ganha Isso aqui é uma primeira lei do dinheiro Você não gastar mais do que você ganha Segunda coisa Reinvesta tudo o que entra Você vai reinvestir no seu negócio Na sua carreira Conheço empreendedores que durante 5 anos ou mais Não tiraram lucro da empresa Não compraram carro Não compraram casa Justamente reinvestiram tudo o que entrava no negócio Para lá na frente sim Poder desfrutar daquilo que eles construíram Terceira coisa Invista mais em ativos do que passivo Ativo é o que vai te gerar receita Quanto passivo são as dívidas que você vai fazer Você tem que evitar se endividar Você só vai investir em passivo Quando ele representar um investimento no seu negócio Última coisa Você precisa ter frieza Para você lidar com os custos do seu negócio Vai ter momentos em que você vai ter dinheiro em caixa Mas você vai precisar mesmo assim Cortar custos dentro da sua empresa Você deve ter visto muitos casos aí no mercado De empresas que tinham dinheiro em caixa E ainda assim tiveram que promover Demissões em massa dentro da sua estrutura Penúltima habilidade Número 8 Liderança A habilidade de liderança É o que permite você transformar Os seus projetos em realidade É você tirar uma ideia que você tem na sua cabeça Um projeto Uma visão E de fato fazer isso acontecer É exatamente através dessa competência Que você vai inspirar as pessoas Que você vai guiar as pessoas Em cima Em busca de um objetivo em comum E como que você desenvolve liderança? Basicamente são três dimensões Número 1 é a autogestão É você liderar a si mesmo É aqui onde você vai liderar as suas emoções Que você vai desenvolver o seu autoconhecimento E aí você vai descobrir que você é a pessoa mais difícil de liderar Dimensão número 2 é você entender de pessoas Por quê? Em algum momento você vai precisar colocar pessoas nos seus projetos Para que eles aconteçam Sem isso você não cresce É o que a gente mais vê no mercado São empreendedores que iniciaram seus negócios Só que chega um momento em que ele não consegue atrair boas pessoas Ele atrai as pessoas As pessoas ficam pouco tempo dentro da empresa Por quê? Porque não sabe liderar E aí o empresário ele não consegue passar daquele patamar A chave para você entender de pessoas É o relacionamento interpessoal Que é uma habilidade da inteligência emocional E terceira dimensão É você liderar negócios Aqui você tem que entender de business Você tem que entender de gestão empresarial Isso é o que vai permitir você sair do operacional na sua empresa E você assumir o estratégico Você vai aprender como gerar resultados Você vai entender as melhores práticas de gestão do mercado Se você quiser saber mais sobre liderança Eu vou deixar um link para uma aula completa Que a gente tem aqui dentro do canal Agora, nona e última habilidade Aprendizado constante Também chamado de lifelong learning Comenta aqui se você já assistiu aquele filme Prenda-me se for capaz Com o DiCaprio e o Tom Hanks Nesse filme, o DiCaprio faz o papel de um golpista Chamado Frank E o Tom Hanks é o agente do FBI Que está sempre na cola do DiCaprio A habilidade mais importante que o Frank tem no filme É exatamente a habilidade de aprender Por quê? Para conseguir estar sempre à frente da polícia Sempre fugindo da polícia Ele desenvolve, ele vai aprendendo várias coisas Ele se torna médico Ele vira advogado Ele aprende até a pilotar avião E se torna copiloto de uma grande companhia aérea Conhecimento é poder Como diz o Eslen Delanogari Neurocientista aqui no YouTube Conhecimento é o que torna você uma pessoa mais interessante Você sendo uma pessoa mais interessante Isso facilita você fazer networking Você atrai as pessoas Você atrai os clientes para perto de você Se você tem conhecimento Numa crise Você vai reagir mais rápido As mudanças Facilita você fazer uma transição de carreira Porque você vai aprender uma nova habilidade com mais facilidade Se você reparar O Google e as grandes empresas de tecnologia Por que elas contratam Elas dão preferência para contratar os mais jovens Exatamente porque uma pessoa mais jovem Ela está mais aberta a aprender coisas novas Então, primeiro passo Esteja aberto a novos aprendizados Segundo, crie o hábito de todo dia estudar alguma coisa nova E terceiro, para a gente fechar com chave de ouro Compartilhe tudo o que você aprender Agora eu quero que você comente aqui embaixo Qual dessas habilidades você precisa desenvolver mais em você Ou qual outra habilidade você incluiria nessa lista Obrigado para você que ficou até o final E a gente se vê no próximo vídeo Até mais